Seu PC tá lento, travando, demorando pra carregar, isso pode ser causado pelo acúmulo de arquivos temporários e cache Hoje eu vou te mostrar como limpar todo o cache e lixo do Windows 10 e Windows 11 de forma fácil e rápida Pra deixar o seu computador muito mais rápido Aproveitando, se você curte tecnologia e quer economizar muito em suas compras Entra no nosso grupo Top Ofertas Mestres da Informática no WhatsApp ou no Telegram Lá você fica por dentro das melhores promoções O link tá na descrição e também no primeiro comentário fixado Clica e participe No seu computador, vamos abrir aqui o Executar do Windows Pra fazer isso é muito simples, basta clicar com o botão direito do mouse aqui no menu Iniciar E vamos ter aqui o Executar É só clicar nele e já vai abrir aqui Ou se preferir, você pode usar as teclas de atalho Que é bandeira do Windows, mas a letra R ele abre aqui também Não importa a forma que você use pra abrir o menu Executar O importante é chegar nessa tela aqui Aqui vamos digitar primeiramente o comando Prefet Exatamente dessa forma Vamos dar um Enter ou clicar aqui no botão OK E caso seja solicitado aqui alguma permissão Como é o meu caso aqui É só clicar em Continuar A pasta Prefet basicamente armazena arquivos temporários criados pelo Windows Pra acelerar o carregamento de programas Esses arquivos registram quais partes de um programa foram carregados Permitindo que, nas próximas vezes, o sistema abra mais rápido Mas, com o tempo, eles se acumulam e podem acabar diminuindo bastante a performance do PC Então, você pode apagar todos esses arquivos aqui Não tem problema algum Vamos, então, pressionar aqui a tecla Ctrl mais A Pra selecionar todos os arquivos Vamos pressionar a tecla Delete E caso aconteça de aparecer essa mensagem aqui pra você Quer dizer que esse arquivo aqui está sendo usado pelo sistema Então, esse arquivo aqui em específico, nesse momento, não poderá ser deletado E também não tem problema algum É só marcar aqui, fazer isso com todos os itens atuais E clicar em Ignorar E aí ele vai apagar somente os arquivos que já não estão em uso Feito isso, vamos fechar a pasta Prefet Vamos abrir novamente o Executar do Windows Bandeira do Windows mais a letra R E agora nós vamos digitar o comando Recente Vamos dar um Enter E aqui a pasta Recente não armazena os arquivos originais Mas sim os atalhos dos arquivos e programas que você abriu recentemente Logo aqui, você pode observar que tem aqui o tipo do arquivo Simplesmente é um atalho Como eu disse, não é o seu arquivo original Ela serve aqui basicamente pra facilitar o acesso rápido a esses arquivos No entanto, esses atalhos se acumulam bastante e também precisam ser removidos pra deixar o sistema mais limpo Então, fazemos aqui a mesma coisa Ctrl A pra selecionar todos os arquivos E pode apagar aqui sem medo de errar Porque como você tá vendo aqui, são apenas atalhos Então, vamos deletar ele aqui E pasta limpa com sucesso Vamos fechar ela Vamos abrir novamente bandeira do Windows mais R E agora nós vamos digitar o comando Temp T-E-M-P Vamos dar um Enter E a pasta Temp Também guarda arquivos temporários gerados por programas Enquanto eles estão em uso Normalmente, esses arquivos não são mais necessários depois que o programa é fechado Então, limpá-los aqui pode liberar espaço E consequentemente, melhora a performance do PC Vamos selecionar todos eles Ctrl A E vamos apagar com a tecla Delete Vamos fechar aqui a pasta Temp Vamos abrir novamente o menu executar do Windows Bandeira do Windows mais R E agora nós vamos digitar Porcentagem Temp T-E-M-P Porcentagem Vamos dar um Enter novamente E a pasta Temp Com essas porcentagens Funciona de forma bem parecida com a anterior Mas é usada principalmente pelo próprio sistema Windows Para armazenar dados temporários enquanto realiza tarefas Com o tempo, esses arquivos se tornam inúteis E podem ser removidos com segurança Então, assim como os arquivos das pastas anteriores Nós vamos selecionar todos eles E vamos apagar aqui porque não tem problema nenhum Caso apareça isso aqui Você precisará fornecer permissões de administrador para excluir essa pasta Você marca aqui fazer isso para todos os itens atuais Clique em continuar E obviamente, quando um arquivo aqui está sendo usado pelo sistema Ele não poderá ser excluído Então, é só marcar essa opção Depois clicar em ignorar O restante dos arquivos que não estão mais em uso Vão ser deletados Agora, nós voltamos lá novamente no executar do Windows E nós vamos digitar o comando client-mgr Vamos dar um enter E vai aparecer essa tela aqui de limpeza de disco Vamos escolher a unidade onde o Windows está instalado Geralmente é na unidade C E vamos dar um ok E nós vamos entrar aqui na limpeza de disco A limpeza de disco é uma ferramenta nativa do Windows Que ajuda a identificar e remover arquivos desnecessários Como caches de sistema Arquivos temporários Dados de instalação anteriores do Windows E outros arquivos que ocupam espaço sem necessidade Ele permite fazer uma limpeza mais completa do sistema Então, eu recomendo que você marque todas as opções aqui Todas essas pastas E logo aqui, em total de espaço em disco obtido Vamos ter o total que será liberado no disco do sistema Ou seja, no seu HD ou SSD Feito isso, vamos clicar aqui em limpar arquivos de sistema Novamente, vamos selecionar a unidade onde está instalado o nosso Windows Vamos clicar em ok Ele vai recalcular tudo novamente E agora, vamos ter essa aba aqui Mais opções Vamos clicar nela Porque antes mesmo da gente fazer toda a limpeza de disco Nós vamos limpar os pontos de restauração antigos Para liberar ainda mais espaço Os pontos de restauração são sim bastante úteis Caso precisa restaurar o sistema para uma data anterior Mas o Windows mantém muitos desses pontos de restauração E os antigos acabam só ocupando espaço Então, nessa janela aqui Nós podemos simplesmente clicar aqui em limpar Vamos clicar em excluir E serão excluídos todos os pontos de restauração Exceto o mais recente Isso vai garantir que você ainda tenha um ponto de restauração Para emergências Mas, libere o espaço dos mais antigos Então, é só clicar aqui em excluir Ele vai limpar todos esses pontos de restauração antigos Deixando apenas um único ponto de restauração O mais recente Agora, voltamos novamente aqui em limpeza de disco Vamos olhar aqui se realmente está todas as opções marcadas E agora é só clicar em OK Para fazer a limpeza Novamente, vamos clicar aqui em excluir arquivos E a limpeza de disco é iniciada Fazendo inicialmente toda essa varredura E claro, limpando todos esses arquivos temporários Os arquivos desnecessários do Windows Essa limpeza é muito importante Para manter o seu PC funcionando com o melhor desempenho O ideal é que você faça isso pelo menos uma vez por mês Ou sempre que notar que o seu computador está ficando mais lento E isso, logo de cara, ajuda a evitar o acúmulo de arquivos desnecessários Que só atrapalham o desempenho e consomem bastante espaço no disco E pronto, o seu PC já está muito mais rápido agora Isso eu tenho certeza Mas, para fechar aqui com chave de ouro Eu vou dar uma dica bônus Clica aqui no explorador de arquivos Vamos vir aqui até a pasta este computador E aqui em qualquer área vazia Você vai clicar no botão direito do mouse E depois em propriedades Nessa tela é só clicar aqui em configurações avançadas do sistema E aqui nós vamos desabilitar oito dessas opções na sequência Porque essas opções aqui são basicamente aquelas animações do sistema Como por exemplo, você vai abrir alguma pasta E ele tem aquela animação para abrir Ao fazer isso, nós vamos eliminar boa parte dos processos Que acabam pesando o seu processador E consequentemente vai deixar o PC mais leve e mais rápido Então, desabilita aqui oito opções Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Recomendo que você marque também essa opção aqui Rolar caixa de listagem suavemente Desmarca ela Clique em aplicar Ok, ok aqui novamente E podemos fechar A partir de agora Você vai notar que o seu Windows vai abrir as pastas Os arquivos Os programas no geral De forma bem mais rápida Agora que você já aprendeu a fazer a limpeza no seu PC Me conta aqui nos comentários Você já fazia essas limpezas Ou é a primeira vez que fez? Eu quero saber se essa dica te ajudou Então, comenta aí E claro, se gostou do conteúdo Papoca o dedo no like para fortalecer E se inscreva no canal Com o sininho ativado Para não perder os próximos vídeos Combinado? Agora clica nesse vídeo aqui Que eu mostro como fazer uma limpeza Ainda mais profunda no Windows Para deixar o PC mais rápido Livre de vírus E de falhas no sistema Clica aí E eu te vejo lá Até mais E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.